Fala pessoal, eu sou o Bruno Bandiera e a gente vai falar hoje sobre a iniciação de seguradoras aqui da Genial Analisa. Eu tô com o Eduardo Nichil, Head da área, eu sou analista de Financials, ele cuida de Financials e cuida de todo o resto também. Boa tarde pessoal, Eduardo Nichil aqui. Vamos trazer aqui seguradores pra vocês hoje. Vamos começar pela indústria, né? Falando um pouquinho da indústria e depois dos nossos, de cada papel. São quatro papéis que a gente vai ver hoje, né? Quatro ações e quatro empresas. Então, a gente pode começar pela indústria. No curto prazo, a gente tem um cenário bastante parecido com o cenário bancário. Então, o que a gente tem que entender sobre seguradoras, essencialmente, é que elas têm duas receitas. A dos prêmios e a das receitas financeiras. Então, como ela faz a venda do seguro e mantém aquele valor até ter um sinistro, ou seja, ter que pagar o reembolso pro seu cliente que sofreu algum problema, que tá de acordo com o seguro, ela mantém esse dinheiro reinvestido e, portanto, tem a receita de juros com isso. Como quando a Selic tá baixa, a receita de juros acaba sendo menor, a receita desse float que a gente chama acaba sendo menor, ela sofre mais e agora, com a perspectiva de subida da Selic, ela tende a ter um resultado um pouco mais positivo. Exatamente, Bruno. Então, a gente tem dois resultados, tem o operacional, que é bem da receita de prêmios de seguros, né? E aí você deduz toda a parte de custos, né? Custos com sinistros, batida de carro, custo com hospital, tal, etc. E aí você tem o resultado operacional. Então, tem o resultado operacional e, abaixo, tem o resultado financeiro, né? Então, o que a seguradora faz? Ela toma o risco na frente, né? De cada um dos devidos segmentos, né? Então, se você tem um carro, você quer segurar o carro, você paga na frente, ele pega aquele bolo de dinheiro, como se fosse um bolo de todos os segurados, investe aquele dinheiro e daí ele tira o resultado financeiro dele. Então, quebrando em dois, você tem o operacional e tem o financeiro. Sempre a gente vai analisar dessa forma, tá? É, e essa dinâmica pode ser um pouquinho diferente setor a setor. Tem alguns setores que são mais competitivos, como, por exemplo, o alto, e nas seguradoras de veículos, eles geralmente repassam isso para o preço mais rápido. Então, o cara tem uma receita de seguro maior, ele tem um resultado de, aliás, de juros melhor nas receitas financeiras. Ele repassa isso, diminuindo o seu preço para ganhar em volume. Exatamente. Então, cada segmento tem a sua dinâmica. Além disso, no Brasil, o solo é bastante fértil para seguros, porque eu acho que o primeiro ponto é justamente o setor crescer sob ineficiência de Estado. Então, quando você tem uma ineficiência, seja em setor de saúde, você tem um risco maior e, portanto, as pessoas suprem esse risco com seguros. É, no Brasil ainda deve ser entre os dez maiores PIBs do mundo, né? E o Brasil, em termos de seguro, está no quadragésimo lugar. Então, tem muito espaço. O Brasil, tradicionalmente, historicamente, não tem feito muito seguro, né? É um país que, por vários motivos, uma que a gente não tem muito terremoto, tem esse tipo de coisa, não precisa fazer seguro para esse tipo de sinistro. Mas, de qualquer forma, o Brasil ainda tem muito espaço para crescer na parte de seguros. É 4% em relação ao PIB. Hoje em dia, infelizmente, a gente está em décimo segundo colocado em PIB, então eu tinha visto até nesse... Mas é uma discrepância bastante grande. Então, se você pegar quadragésimo lugar em seguro por PIB e décimo segundo maior PIB do mundo, a gente ainda vê uma discrepância, um cenário que favorece o crescimento do segmento. Exatamente. E é um segmento, de certa forma, resiliente. A gente olha até pelo gráfico, ele, ao longo dos anos, cresce, de maneira geral, se a gente olhar o setor como um todo, numa taxa composta de 7% ao ano. É legal porque o segmento de seguros, para quem acompanha bancos, ele é menos volátil, é menos cíclico a economia. E vem crescendo no patamar de 7% nesses últimos anos. Não é um crescimento muito forte, mas é um crescimento razoável para dar ao segmento uma característica interessante de estar diversificando, os bancos estarem nesse segmento também. Aí a gente vai ver, tem algumas companhias que são parte de bancos, tem outras que são independentes. Ele é um setor bastante segmentado. Então, se a gente pegar os tipos de seguros, a gente tem uma concentração diferente. Nesse caso, a gente consegue ver que seguros de veículo e vida são bastante grandes, mas aqui a gente tira os seguros de saúde e também são representativos. Além disso, a gente ainda tem a Previdência, tem alguns outros produtos, mas é um setor que ele quebra em diversos produtos e eles se diferenciam, seja por loss ratio, então a quantidade que é sinistrada, então a quantidade de seguros que é requisitado, no caso de saúde, por exemplo, que é muito maior do que de veículos ou até previdência, vida e etc. Então, a gente tem setores que são muito diferentes e crescimento, então tem setores que também crescem muito mais. Então, aqui o primeiro, saúde, a gente vê que tem uma taxa de crescimento anual de 9%, bem mais alto, mas tem suas contrapartidas como loss ratio também mais alto. Loss ratio é o índice de sinistralidade, é o custo médico, né? Esse setor é um setor que cresce bem, por vários motivos, é a necessidade da população de ter saúde, e a inflação médica também que cresce mais rápido que a inflação normal. Então, em termos de receita, crescimento, é um setor bem atraente, que sempre vai precisar de... sempre vai ter demanda por esse tipo de produto. O único problema é o loss ratio, ou a sinistralidade, ou o custo médico, que é bem volátil e tem crescido mais que a inflação normal, tá? Então, a capacidade de cada operadora de repassar esse custo é muito importante. É, e é um setor que tem mudado bastante também com o sistema verticalizado. Então, antes, as seguradoras utilizavam de hospitais terceiros para prestar o serviço para o segurado, e agora existem seguradoras que têm uma vantagem verticalizando, então são hospitais próprios. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na tese de Sul América, mas tem havido uma mudança nesse setor e também uma consolidação, diminuindo o número de players desse setor ao longo do tempo. Perfeito. Então, previdência é um setor que cresce menos, tanto previdência quanto vida, então, aí na faixa dos 5% de crescimento composto. A gente acredita que o produto vida, especificamente, joga a conta por ter menos vantagens ao segurado, mas até de longo prazo é bastante interessante. É, com o envelhecimento das famílias e tudo mais, eu acho que esse é um produto interessante. Até a reforma da previdência também ficou bem visível, a necessidade de ter... Tudo aqui, gente, é base 100, tá? Então, começando com base 100, importante ressaltar aqui, é um produto bem rentável, que funciona como se fosse uma asset. Você... É uma gestora, praticamente, de um bolo de dinheiro de terceiros. Eles, hoje em dia, não tomam muito risco, porque o risco fica com o beneficiário de investimento. E é um setor que vai se beneficiar do envelhecimento da população. Então, a gente vê aí a pena mediatária envelhecendo no Brasil, e vai ser muito mais rápido do que o pessoal pensa, tá? A população brasileira não está crescendo e está envelhecendo muito rápido. Então, a gente vê esse produto com belos olhos. Vai ter muita competição, tá? Tem muitos assets entrando aqui, você tem várias gestoras tentando entrar aqui. Mas, de qualquer forma, é um produto que vai ter bastante demanda no futuro. E o patrimonial? O patrimonial cresce bem menos ao longo dos anos. Acho que é importante destacar que, no caso de auto, especificamente, teve um resultado muito excepcional por conta da pandemia, porque as pessoas saíam menos com o carro e tinham menos sinistros, ou seja, precisavam utilizar menos o seguro. Mas, de certa forma, a gente consegue ver no gráfico que o prêmio emitido também caiu bastante. Então, apesar de ter tido uma sinistralidade muito menor, teve vendas de seguro muito abaixo do que anteriormente. Aqui nesse gráfico a gente só ressalta aqui os prêmios, que são as receitas. Mas, como o Bruno falou, o lucro dessas seguradoras foi muito forte em 2020 por conta da queda de sinistros, de batidas, enfim, roubos e furtos. Também caiu bastante em 2020 por conta da pandemia e eles fizeram um super lucro em 2020. Então, esse gráfico meio que esconde um pouco do resultado de lucro das empresas. E a nossa preferência, que é por Porto Seguro, a gente acredita que tem um valuation atrativo, ela, apesar do papel ter andado bastante já, a gente continua vendo com bons olhos. Ela tem uma vantagem de qualidade, o que é essencial quando se fala de prestação de serviço e competitividade, porque, no final das contas, ela é a única que conseguiu acertar no segmento alto, que traz uma vantagem de longo prazo para a empresa, inclusive todos os produtos deles são muito focados em qualidade. E tem uma boa gestão e capacidade de fazer cross-sell. Então, venda cruzada, aumentar o número de produtos por cliente. Estão reformulando toda a parte de gestão, né? Estão quatro CEOs agora, cada um numa vertical. Acho que vai dar uma dinâmica boa de crescimento para eles. Tem o produto de baixa renda também, ou de ticket menor, que eles estão lançando agora para autos, que é o 70% da frota brasileira não é segurada. Então, tem um espaço grande, apesar de ser um produto maduro, com pouco crescimento, a gente tem aí no baixa renda talvez uma avenida de crescimento. E, por fim, acho que é interessante ressaltar de Porto Seguro que, apesar de 2021 ser talvez um ano com um lucro um pouco menor, porque 2020 foi muito forte o lucro da Porto, foi recorde, 2021 pode ser um pouco pior, 2022, que é o próximo ano agora, a gente acha que vai ser um lucro muito forte por conta da Selic, né? Então, a média da Selic desse ano, 2021, vai ser um pouco parecida com o ano passado, mas que vai pegar em cheio aí para o ano de 2022. Então, em 2022, a gente vai ter uma dinâmica muito boa para seguradores de forma geral e a gente acredita que o lucro da Porto possa se beneficiar bastante disso. Talvez ela já consiga surfar do produto de baixa renda, diversificação, porque ela era muito mais concentrada do que ela é hoje em alta, então ela está conseguindo ao longo do tempo, apesar de não ser nada muito exponencial, mas ela está conseguindo diminuir a concentração do segmento alto, inclusive ela está indo para outros segmentos, e ela tem uma pretensão ambiciosa de dobrar o número de clientes, então hoje em 9 milhões nos próximos 5 anos. Exatamente. Tem a que não está aqui no lado de prêmios, mas tem serviços financeiros, serviços em geral, que ela também cresce bastante e vem diversificando as receitas nesse segmento. Serviço financeiro seria a venda de automóveis, de crédito, etc., mas principalmente cartão de crédito. Fazer uma venda cruzada muito interessante sobre os segurados em cartão de crédito, em desconto, etc. E Sul América, acho que justamente a tese que a gente estava falando, que ficou para trás, então com esse modelo de diversificação, eles fizeram adaptações, venderam a parte de alto, que era uma coisa que eles não tinham acertado, que é justamente o que a Porto acertou, então se a gente for ver, eles são muito concentrados em saúde, e saúde está tendo uma revolução muito grande. Então acho que uma mudança muito grande, principalmente por essa questão da verticalização. Isso, a nossa crítica aqui em Sul América foi que a indústria, de certa forma, se adaptou a esse modelo de vertical, verticalização, ter hospitais dentro da rede, para diminuir custo, qual é a vantagem de ter hospitais, diminuir custo, controlar o custo, vamos dizer, é melhor, controlar o custo e deixou novas entrantes aí asfaltar essa parte de baixa renda ou de um ticket menor de seguros, de saúde, e acabou ficando para trás. Então você tem aí Rappi Vida, Intermedica, com os dois somados, quase 100 bilhões de market cap, vis-à-vis da Sul América aí com entre 10 a 20 bilhões. E a Sul América até chegou a fazer uma iniciativa para verticalizar, comprou a Paraná Clínicas. Mas ainda está muito incipiente. E é muito pequeno feinte ao número de vidas que ela possui. Então ela tem muito mais segurados do que se a gente observar na Paraná Clínica, além do que a junção entre a Vida e a Intermedica vai criar um player muito maior do que ela mesma, se concretizar. Esse setor como está sendo consolidado muito rápido, então M&A é muito importante, fusões e aquisições para se colocar dentro desse contexto todo. Intermedica, que era muito forte em São Paulo, o Rappi Vida, que era muito forte no Nordeste, se juntaram, então fecharam aí um... Uma região muito grande. Uma região grande, de presença forte. E Sul América está muito concentrada ainda no Sudeste. Então seria interessante ver a Sul América aí fazendo algumas aquisições um pouco maiores. Acho que BB SEG, a gente pode ressaltar principalmente surfar essa Selic, né? Então tem uma perspectiva boa dela surfar essa Selic. Ela não precisa repassar tão rapidamente o aumento nas receitas financeiras para preço, então pelo segmento que ela atua. Além disso, ela é uma boa pagadora de dividendos. Então se a gente olhar o payout, a porcentagem que ela paga do lucro dela para os acionistas, historicamente é bem mais alta que as outras seguradoras. É um case que não precisa de tanto capital para crescer. Tem a corretora lá que gera muito lucro, muito caixa. Acho que a crítica aqui um pouquinho seria mais no crescimento. Quando a empresa não cresce lucro, o papel não anda. Felizmente, nos próximos anos, a gente vê um crescimento de lucro. Não só por conta da Selic, mas operacionalmente também estão melhorando um pouquinho a operação. Saindo agora dessa pandemia, eu acho que dá espaço para voltar a crescer em produtos de vida, etc. Então volta a ter crescimento, acho que o papel volta a ter uma reação positiva aí. E fora o payout, como o Bruno mencionou, muito alto, então dá um dividend yield interessante. Principalmente agora que ficou bastante descontado, acho que inclusive por questões de Banco do Brasil, de medo de ingerência na empresa, ela está buscando diversificar os canais de venda, que hoje em dia são 95% no balcão do Banco do Brasil. Então a gente acha que caso ela tenha sucesso nisso, pode gerar uma perspectiva de crescimento ainda maior para os próximos anos e diminuir essa perspectiva de risco atrelada ao Banco do Brasil. Perfeito. E IRB, então acho que o case mais popular que a gente tem de cobertura, aqui o gráfico histórico do preço da ação, que depois de 2017 feito IPO, foram questionados os resultados da empresa e acabaram sendo divulgadas fraudes no balanço, então aconteceu do preço cair muito, eles tiveram um prejuízo bem grande em 2020 e é uma tese essencialmente de recuperação. Chegando em questão aqui nesse caso de IRB, é ver qual a rentabilidade normalizada do novo IRB. A gente sabe que essa queda foi provocada principalmente por conta de fraudes, fraudes no balanço, a gestão antiga foi totalmente instituída, mudança de borde também foi feita. Então é um novo IRB, está renascendo. A questão é que hoje ela tem uma rentabilidade muito aquém do custo de equity, custo de capital dela. Custo de capital deve ficar em torno de 15%, um pouco mais que 15% seria? E o retorno sobre patrimônio da empresa é bem aquém disso. E a gente não sabe essencialmente qual que é o retorno de longo prazo que ela vai ter ou qual é de longo prazo. Justamente por ela estar mais endividada agora, então foi uma coisa que aconteceu durante a reestruturação, então é uma coisa de curto prazo não tão positiva. E o valuation também dela não está tão atrativo, então se a gente for observar não está... Uma ação que negocia ali, ou uma empresa que negocia com um retorno sobre patrimônio em torno de igual ou abaixo do custo de capital dela deveria negociar abaixo do patrimônio, né? Exatamente. Se fosse igual, mais ou menos regra de bolsa, tá gente? Uma vez valor patrimonial seria o ideal ou justo para uma empresa que tem uma rentabilidade igual com o custo de capital, né? Rentabilidade de retorno sobre patrimônio. Então, no caso, eles estão abaixo, então deveria, em tese, negociar abaixo. Mas não é o caso. Não é o caso. A gente está atribuindo até uma melhora no retorno sobre patrimônio para 15% ou alguma coisa acima disso, mas mesmo assim a gente não acha valor assim tanto com o preço de hoje, tá? O preço de hoje está dando, se eu não me engano, uma vez e meia vezes preço patrimônio, tá? E o que a gente recomenda, então, de compra, Porto Seguro e Bebê Seguros, acho que Porto Seguro, principalmente por essa tese de valuation barato, tem uma perspectiva de que eles podem alavancar em um produto, estão conseguindo diversificar receitas. Então, na nossa visão, é um case que pode, inclusive, em 2022, surfar com esse crescimento da Selic. Bebê Seguros também, que tem que repassar esse aumento da Selic mais lentamente, ela pode repassar mais lentamente do que os outros players e manter IRB e Sul América, então IRB por essa incerteza de ROE e Sul América, por um cenário desfavorável com as fusões, com essa verticalização em seguros e ela ter ficado para trás nessa tese. Exatamente. Porto Seguro, então, além disso, tem a história de produtos para baixa renda, na parte de autos, reestruturação de toda a estrutura de gerenciamento, então, com quatro CEOs agora debaixo do presidente da empresa, então, acho que vai dar uma dinâmica um pouco mais independente para os CEOs, saúde, enfim, seguros, produtos financeiros e para o serviço, né? São quatro vertentes que eles quebraram. Tem outras opcionalidades, como o Pet Love, que eles fizeram uma JV, que pode ser interessante, se fizerem um IPO ali de baixo. Mas, assim, é uma empresa que vai misturar um pouco de crescimento com um valuation atraente. Ano que vem... Governança boa também. Governança boa, é novo mercado, né? Então, acho que é um case interessante, que tinha ficado um pouco para trás, começou a andar já, então, se vocês olharem, a empresa já começou a voltar e a gente acha que está com uma dinâmica boa no operacional. Então, essa é a iniciação de seguradora. Se você quiser saber mais sobre a dinâmica do setor, sobre essas empresas e nossas recomendações, você pode ler no relatório, na plataforma do Genial Analisa e a gente se vê pela plataforma com próximos vídeos e mais conteúdos. É isso aí, pessoal. Até a próxima.